O meu cachorro amanheceu hoje, tipo como se estivesse dando um ataque e não parava. Nós olhamos para ver se tinha alguma mordida, alguma coisa, por exemplo, e não vimos. Aí ele acabou morrendo. Ele era um cachorro grande, tinha 7, 8 anos. A Jusciana, de Flor da Serra do Sul. Olha, se é a forma de ataque e morte súbita, grande, mas grande possibilidade, se teve convulsão, é de ser em envenenamento, tá? E é a estricnina que faz isso. É um tipo de veneno que provoca convulsões e morte súbita, morte aguda. Dificilmente outro tipo de problema, como a epilepsia, não leva à morte rápida, apesar do animal ter essas convulsões, mas não morre assim.